Salve, salve, rapaziada, bro, começar mais vídeos aqui no canal, velho, mais a distância aqui, mais vídeos de BO2 pra vocês aí, Black Ups 2, mais um de Trick Shot, vocês gostaram bastante do último vídeo, muito obrigado pelo feedback, mano, foi da hora demais, muito comentário, muito like, as views deram bom também, os vídeos estão dando bom nas views, graças a Deus, tamo, tamo quase conseguindo voltar a ser o que era antes, pelo menos um pouco, é, meus vídeos antigamente pegava 500, 600, 1000 views, hoje em dia tá pegando 70, 100, 100, então de pouco em pouco eu tô tentando trazer o meu canal, às vezes dá uma caída, às vezes volta, enfim, mas muito obrigado pelo feedback, tá? Mano, deixa o like, se inscreve, comenta que esse vídeo, mano, tá, mano, tá literalmente insano, infelizmente eu não retei nenhum trick nesse vídeo, mas eu dei alguns almoço de hit, pra quem não sabe, almoço de hit é tipo quando a gente quase acerta, quando o tiro passa perto do carinha, e teve alguns almoço de hit, teve um muito insano na vértigo, e teve um, dois na Turbine muito bonito também, um na Kerr, mas o da Kerr não foi tão bonito assim, mas o da Vértigo, e os dois da Turbine foi bem da hora, e o meu parceiro Aká, que tava comigo, ele acabou hitando um trick nesse dia, vou deixar o link do canal dele no comentário, fixado, e também vai tá no link da descrição, se você quiser acompanhar o canal dele lá, também é conteúdo de code, enfim, quase a mesma coisa que o meu. E sem muita enrolação, não quero falar muita coisa, só peço que você se inscreva no canal, porque mano, quase 90% das pessoas que assistem meu canal, não são inscritos, tá aparecendo aí na tela pra vocês, então, se você não é inscrito no canal, velho, tá assistindo esse vídeo, por favor, se inscreve, e deixa o like, que isso me ajuda muito. E se você gosta de conteúdo sniper, conteúdo focado em code, deixa seu like aí também, se inscreve, comenta, qual que é o próximo code que vocês querem que eu traga vídeo de trickshot, que eu já tô produzindo mais um em breve, tá no forno, logo, logo sai, talvez essa semana, ou a próxima semana. E eu tô tentando, mano, no máximo, continuar com essa frequência de conteúdo que tá muito boa, velho, tá tipo, tô soltando vídeo toda semana, então, se você tá curtindo essa frequência aí, já comentei também pra me saber. É basicamente isso, mano, o canal do meu time também tá na descrição e no comentário, certo? Só se inscrever lá, deixar o like, seu mundo vai cair, não vai acontecer nada, você não vai morrer, fé. E é isso, mano, falei demais, tamo junto, e fica o vídeo. É nóis, rapaziada, valeu! F*** F*** No way you hit? Tô ligado, tá dando bad Paper Stress. Não cara Meu Deus Meu destino fome Eu meti fome cara Eu meti fome cara Ele se pegou Ele pesou Ele está pegando um ataque Oh Amém Máquina de morte aliada girando Máquina de morte aliada girando Mano, vou arreitar isso aqui, véi O que? E aí Monstro demais aqui Isso Mano, um zoom lag com zoom load, cara. Você viu isso? Meu Deus do céu, cara, é um... Oh! Não! Oh, meu Deus, mano! O que? 1.5 Sai com 1.5 Não é impossível Se eu e o Akaku chorando esse grind aqui Tem... Tem trick Tem trick até o ano que vem já Tem que ter... Oh, meu Deus Tchim... Tchimando 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 A cirurgia, se não, com respeito, eu fiz um tiro o outro dia, eu não lembro de ver, então, eu sei que ele é bom para ele, mas não f*** ele não tem mais um tiro. Aqui no Y não, o chão? Não é grande. Trinta e quatro. E os amores? Lando, Lando com o tiro. Estou insta-swabbed, é que foi um Mouni? Eu não ia dizer que foi um Mouni, né? Lindo de mais Tô, 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 tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui Oh, tomei! 54 metros Oh! Meu Deus Meu Deus Meu Deus Por que eu? Olha a gente que tinha ali N.S.O.F.R.D. É nada, meu Deus Tomate que não me dê a hora também 31! Enters! Tau- You did not just f***ing Oh, meu Deus Oh, ok, você fez isso aí Eu pensei que você fez isso do meu balão Eu pensei, mano, o que é? Você não era mesmo lá Ok, ok There we go There we go In the window Reverse window shot Oh, sick Prouds for enters Uh... Oh! 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 Mano, o almoxete desse... Meu Deus do céu! Oh, 65 metros a cá! Meu Deus do céu! É, eu errei todo o combo e não consegui fazer nada. Oh, 74 metros! Mentira, sério. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!